Trago hoje para vocês então uma breve resenha de primeiras impressões sobre o Zahad Arktik. Vamos ver se aparece aqui. O Zahad Arktik, que praticamente nem lançou o Boticário, tá? Você vai encontrar às vezes uma amostra grátis ou em alguns lugares já a canetinha de 10ml para você adquirir. Vamos ver se ele vai focar aqui, olha lá. Zahad Arktik. Gente, eu confesso até antes de ter em mãos a minha canetinha aqui, eu assisti algumas resenhas de alguns youtubers aí sobre o perfume. Falando que ele é um perfume sempre cítrico, né? Mas eu não vejo como um perfume cítrico. Eu vejo ele como um perfume fresco, especiado. Para mim ele é muito mais fresco do que cítrico. Ele vai ter uma abertura levemente cítrica no início, mas a nota de frescor, ela vai perdurar a fragrância inteira. Mas não é um super cítrico como alguns vêm falando. Posso estar errado? Posso, mas acho bem difícil. Uma vez que para mim o Zahad Arktik, ele é um perfume que teve sua inspiração muito clara. Num perfume de Dan Hill, que é o Dan Hill Icon. Então se você já conhece o Dan Hill Icon e você comparar com o Zahad Arktik, você vai ver a semelhança muito grande, muito grande mesmo, tá? Para mim ele é uns 80% do Dan Hill Icon com uns 30% ou 20% aí do Terdermess. Só que para mim ele é muito mais, é muito, mas muito parecido com o Dan Hill Icon com uma pegadinha aí do Terdermess, tá? Uma mistura de 70, 30, 80, 20, mais ou menos nessa proporção. Então vamos lá, vamos passar esse perfume aqui no cangote para sentir, tá? Opa! Passa aqui na mão também. E aí? Então ele vai ter uma abertura cítrica, levemente adocicada, mas o doce desse próprio cítrico possivelmente é uma bergamota aqui, só que a nota de pettigran, ela é absurda. Talvez um pettigran com pimentas pretas, tá? O que vai dar esse frescor levemente especiado. Não sei se é isso que tem na fragrância, eu tô falando isso que vem na minha memória olfativa. Um pettigran com pimentas pretas, trazendo esse toque refrescante, junto com a abertura de bergamota. E na base da fragrância, pra mim é perceptível algumas madeiras, principalmente a nota de vetiver. O que faz com que você realmente lembre da fragrância, tanto do Dunhill Icon, quanto a nota principal lá do Terdermess, que é o vetiver. Junto com uma laranja amarga. Aqui você não vai ter essa laranja amarga. O amargorzinho aqui talvez venha do pettigran ou neroli, ou os dois juntos, com essa nota de pimenta, de especiaria. Aqui, apesar de sentir essa nota especiada, pode ser pimenta, pode ser que tenha um pouco de cardamomo, não sei se tem. Tá? Então, eu sinto mais um fresco especiado, com uma base levemente amadeirada. Ele tem alguma coisinha aqui, que eu ainda não consegui discernir, que traz um peso na fragrância. Ele não é uma fragrância super cítrica, leve, não. Então, ele tem, ele é bem fresco, sempre com esse frescor especiado, mas com uma base que traz um tom um pouco mais quente. Então, ele fica nesse, poxa, mas é fresco, mas tem alguma coisa mais quente. Não sei se é um âmbar, trazendo um calor adocicado para a fragrância. Talvez possa ser esse âmbar. Porque ele tem uma resina aqui, né? Deve ter alguma resina que traz esse peso a mais para a fragrância. Mas é uma fragrância que eu já te digo. Pode ser utilizada facilmente como assinatura. Mas, eu falo para você, que você ainda que não, você não sentiu, não vai pensando que é um perfume super cítrico, não. Ele não é isso. É um perfume fresco, mas que tem um leve peso. E que você pode utilizar de manhã, à tarde, à noite. É um perfume super versátil. E que, na minha opinião, isso é a minha opinião, ele lembra a pegada do Dan Hill Icon com o Terre d'Hermes. Então, se você gosta da pegada de algum desses dois perfumes, possivelmente você vai gostar bastante do Zahad Arctic, que é um perfume que eu acho, sim, ele é super inovador, traz alguma coisa que é... Só para você ver de novo aqui. Que é algo que vai mexer com... Não, acho que não. Ele vai ser o Zahad, talvez, mais diferentão que nós temos. Ele foge um pouco dessa proposta do Zahad. Mas, na de inovador, vou comprar o frasco? Não sei. Possivelmente não. Possivelmente não. Por que é ruim? Pelo contrário. Perfume muito gostoso. Tem um desempenho fácil aí de umas 6, 7 horas na pele. Então, tem uma fixação muito boa. Só que ele é um perfume que o propósito dele é deixar um homem perfumado, não um homem agressivo que vai chegar chegando. Então, ele vai fixar bem, 6, 7 horas. Eu vi gente falando de 4 horas na minha pele. Ficou assim, ó, 6 horas, tranquilo. De 6 a 7 horas, bem rente. Mas ele nunca é de ultra projeção. Ele vai projetar estourando 1 hora, um pouco mais aí, 1 metro. Estourando 1 metro e meio. Depois ele vai ficar mais rente a pele. Então, quem chegar perto de você aí, até uns 60 centímetros, vai sentir uma perfumação muito gostosa. Então, ele não tem uma ultra projeção, mas tem uma boa fixação, tá? A linha Zahad em si, ele não é de perfumes que vai chegar chegando. Bom, não é essa a proposta. É de perfumes para homens que gostam de se sentir perfumados e que tem uma fragrância de uma boa qualidade. Zahad, tá? Na minha opinião, o Zahad melhor, na minha opinião, é o Zahad Santal. O Santal, pra mim, ele é fora do comum, né? Só que é madeira, 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 madeira. Principalmente, Sandalo. Então, você gosta da nota de Sandalo. Esse é o seu perfume. Tá? Depois, você vai ter os mais frescos, como o tradicional, que infelizmente perdeu muita potência. O Zahad Expedition, que é o anterior ao Zahad Arctic, é um bom perfume também. É um pouco mais fresco. Eu acho que até é um pouco mais fácil do que o Arctic. Só que esse aqui, ele tem uma pegada um pouco mais máscula. Ele vai trazer um peso um pouquinho a mais. Trazendo um perfume sempre fresco, só que com um peso a mais. Uma masculinidade a mais para o perfume. É um perfume que eu acho que vale muito a pena você conhecer. Vai lá no Boticário. Não sei se ainda tem, se tem o perfume já pra você sentir. Ou só, ainda está só na canetinha. Mas, é um perfume que vale a pena você, pelo menos, conferir. Tá? Possivelmente, vai estar no mesmo preço da linhagem do Zahad, talvez, com um descontinho de lançamento. Então, geralmente, Natura e o Boticário, às vezes, fazem um desconto de lançamento. Vai lá, conhece. Ou mesmo, vai adquirir a sua canetinha para conhecer este perfume. Tá bom? Eu acho que o Boticário está de parabéns por trazer essa proposta. Eu acho que nenhum dos perfumes Zahad ou outros da O Boticário tinha essa proposta. eu acho, então, super válida. Tem uma qualidade de notas muito boa. Ou seja, vai agradar bastante. Pelo menos aí, uns 70% dos homens. Ficamos por aqui. Se você gostou, não se esqueça de se inscrever no canal, clicar no sininho, clicar no gostei. Escreva aqui quais as suas opiniões. Se você já sentiu esse perfume, o que você achou dele. Ficamos por aqui. Um forte abraço. Até mais. Tchau, tchau.